A gente tem algumas informações a dar pra vocês. Talvez não seja a informação que alegre você, torcedor, torcedora da Seleção Brasileira, já que esse assunto tem despertado reações diversas por onde eu passo. Muita gente acha que é inaceitável a Seleção Brasileira, a seleção mais vitoriosa do mundo, ficar meses, a gente já tá há seis meses sem técnico. E pode ficar muito mais tempo ainda sem técnico, sem a definição. É inaceitável, como é que pode tratar a Seleção Brasileira assim? Não é o que eu penso. Porque a Seleção Brasileira está à espera de um dos maiores vencedores da história do futebol mundial, que é Carlo Ancelotti. A gente não tem, nesse momento, uma definição por parte do clube dele, o Real Madrid, se vai liberá-lo pra vir agora, se ele pode vir em janeiro, se ele pode vir em junho. Ele quer vir. E ele é o único treinador com quem o presidente da CBF conversou pessoalmente. O único. Há sondagens por outros treinadores, as sondagens que ex-jogadores da Seleção fizeram, que intermediários fizeram. Mas, pessoalmente, a conversa tete-a-tete, por telefone, que foi feita, as conversas foram por Carlo Ancelotti. A gente não tem, no momento, uma definição do Real Madrid por ele. Mas tem uma definição a dar pra vocês. Caso a gente saiba, digamos que o Real Madrid decida que não vai liberar o técnico, vai seguir com ele por mais um ano, a CBF não vai tirar nenhum treinador empregado durante o Campeonato Brasileiro. Diniz, Dorival, Abel, nenhum. Então, se por acaso tivermos uma definição, nesse mês, Carlo Ancelotti não vem, não será agora que a Seleção vai achar o seu substituto. Porque o substituto, muito provavelmente, estará no futebol brasileiro. O Jesus corre por fora. Está sem clube, no momento, está sem contrato. Mas não será um treinador empregado no futebol brasileiro a assumir ainda nesse ano a Seleção. Ou seja, a coisa deve se alongar. E, durante o programa, vou trazer mais informações e detalhes para você. Tudo bom, maestro? Beleza. Bem-vindo. Você conhece aquela frase que só sei que não sei? É exatamente esse caso aí. Porque cada um tem a informação. Você tem a sua informação, eu tenho a minha. Qual é a sua informação, maestro? Não, a informação é que, inicialmente, estavam muito propensos a fechar com o Ancelotti. Por quê? Porque eu acho que, além de todas as virtudes como treinador, eu acho que é um respaldo muito grande. E você tem também uma possibilidade do Jesus também, que estava na pauta. Por alguma razão, parece que a coisa não caminhou. E você não tirar um treinador que esteja trabalhando no futebol brasileiro, é lógico que, para o Campeonato Brasileiro, é excelente. O torcedor do Palmeiras deve estar morrendo de rir, já que todo mundo fala do Abiel Ferreira, que tem todos os requisitos, principalmente a parte técnica, como profissional, para ser o treinador. Tem algumas restrições a comportamento, que eu acho também que isso tem um peso, na hora de você escolher o treinador da seleção brasileira. Eu acho que isso vai se arrastar, sabia? Vai se arrastar. Acho que vai se arrastar por um bom... Até mesmo por quê? Qual é a próxima competição importante que você tem? A curto prazo? Acho que só o ano que vem, né? Copa América. Só o ano que vem. Então, naturalmente, acho que esse também é uma das coisas que vai fazer com que a decisão não seja agora. Eu sempre defendi do Carleto por uma série de coisas, não somente o título conquistado, o fato de ele conhecer, de gostar de brasileiro, ter trabalhado como jogador com o brasileiro e hoje comandar jogadores brasileiros, que ele fez, inclusive, jogadores, no caso do Vinícius Júnior, quer dizer, tem uma evolução muito grande. Acho que tudo isso... E é cômodo para o presidente da CBF, no momento, você trazer um cara como o Carlo Antelotti, um vencedor como ele, ele te serve como um anteparo. Só não sei se o Real Madrid está de acordo. Eu acho que o grande problema, né? Porque, inclusive, vou até dizer o nome do Alberto Cheruti, que é um jornalista da Gazeta do Esporte, amigo nosso de 500 anos, muito amigo do Zico também, e ele me mandou uma mensagem que estava almoçando com o Carleto semana passada, aí eu falei, pô, e aí? Ele falou, ele está pronto. Pronto é que ele já está, que seria para servir a seleção brasileira. Só que você tem um entrave aí que ele está sob contrato, e sob contrato não pode. Se o Real Madrid dissesse sim, aí eu acredito que possa fechar isso. Já houve cinco conversas entre o presidente da CBF e o Carlo Antelotti. Em todas elas, o Antelotti demonstrou interesse em assumir a seleção mais vitoriosa do planeta. Só que ele tem contrato. A multa, como eu já vi informando, a CBF não vai pagar. E o dilema está agora no Real Madrid. A gente está um pouco agoniado aqui no Brasil, muita gente agoniada, e a gente vai ter que ter, como disse o maestro, uma certa paciência. Porque a decisão do Real Madrid, a gente não tem como controlar. Ela está na mesa do Florentino Pérez, ele pode decidir amanhã, ele pode decidir daqui a uma semana. Seria bom se tivesse uma competição daqui a um mês. Porque aí você seria obrigado a tomar uma decisão. Mas não, só em março que você vai ter a Copa América. Quer dizer, naturalmente, isso dá até uma possibilidade da CBF esperar mais algum tempo. O Jesus, a quem eu vinha tratando como plano B, ele ainda está no radar entre as possibilidades. E sendo muito sincero com você que assiste a seleção, algo aconteceu que eu não consegui descobrir exatamente o que é. Podemos especular, mas eu não posso afirmar o que aconteceu. Algo aconteceu que fez o interesse, e recentemente, está nas últimas semanas, que fez o interesse da CBF arrefecer sobre o Jesus. Ele ainda está no radar. Ainda é uma possibilidade. O Jesus, por exemplo, todos os sinais que ele mandou para a CBF, embora não tenha conversado diretamente com o presidente da entidade, todos os sinais que ele mandou é de muito interesse. Aliás, é público, né? Quando ele está dizendo que quer dirigir uma seleção em Copa do Mundo e que o grande sonho dele pode estar para acontecer, a gente sabe que ele está falando de seleção brasileira. Ele tem mandado muitos sinais. Ele está muito animado. Ele mandou um recado no Bem Amigos, lá atrás, lembra? Sim, também no Bem Amigos, com o Galvão Bueno, exatamente. Lá atrás ele mandou um recado também. Ele tem mandado um recado. Alguma coisa aconteceu, se eu soubesse, eu falaria. E se eu não pudesse falar, eu tornaria isso público. Alguma coisa aconteceu que aquele ânimo em ter o Jesus imediatamente, se não fechar com o antelote, isso arrefeceu. Ele ainda segue no radar, mas não é mais aquele nome engatilhado. Não fechou com o antelote, tem o Jesus. Tudo bom, Conrado Santana? Bem-vindo. Eu até suspeito que seja. Recentemente saiu uma notícia da possibilidade dele assumir a Arábia Saudita. Eu especulo que ele pode estar fazendo algum tipo de pressão. Ó, anda aí. Decide aí o que vocês querem, que senão eu vou tocar a minha vida. E isso pode não ter batido muito bem na CBF, que tem no antelote, o seu plano A, B e C no momento. Tudo bom, Conrado? Tudo bom, Rizek. Júnior, Roger, todo mundo que está aqui com a gente. Eu entendo a espera, né? Eu acho que é o nome ideal, o antelote, por todos os motivos, né? Acho que ele só não é brasileiro, né? Que um ou outro pode falar sobre isso, mas mesmo assim tem uma relação com vários jogadores brasileiros, enfim. Mas a minha questão é esperar sem ter uma certeza. Se fosse assim, porque se não for agora, gente, só vai ser em junho do outro ano. Em janeiro é metade da temporada do Real Madrid, não faz o menor sentido, a não ser que ele seja demitido. Por que o Real Madrid vai pegar o Ancelotti, ficar seis meses, e na metade da temporada lá vai liberar o... Te informo, porque assim, embora ninguém vá admitir isso publicamente, a CBF trabalha com a informação de que o Real Madrid quer no Ancelotti agora uma transição para um novo técnico. Então acho que é essencial a presença dele para fazer uma transição. Essa transição pode ser imediatamente agora na janela, pode ser em janeiro, pode ser que ela seja só em junho do ano que vem. A informação que a CBF tem é que o Real Madrid considera o Ancelotti essencial para uma transição. Não se sabe ainda, e até não tem como a gente cobrar o Real Madrid. Decide aí, Real Madrid! Não se sabe quando exatamente o Real Madrid liberaria o treinador. É porque, assim, pensando sobre o que geralmente os clubes europeus fazem, uma mudança, não deixa de ser uma ruptura de técnico, mesmo com ele fazendo a transição no meio da temporada, é no meio da Champions League. Na minha cabeça não faz muito sentido. Eu acho que ele poderia fazer essa transição para quando acabar a temporada, a outra sumir. Poderia ter sido feito agora, ou ele vai fazer durante toda essa temporada para quando acabar o contrato dele. Enfim, o que eu estou falando é, eu esperaria, mas se tivesse uma certeza. Porque imagina a gente esperar mais um ano, que eu acho que tem essa possibilidade, como você está falando, pode ser janeiro, mas pode ser só no final da temporada europeia, que é em junho do próximo ano, 2024. E aí chega lá e ele fala não. Aí eu acho que é muito tempo para esperar. O Brasil só espera até junho do ano que vem se tiver uma sinalização de que ele venha ao final do contrato. Não vai esperar para negociar com ele em junho. Só vai esperar até junho do ano que vem se ele der uma sinalização bem clara de acabou então o meu contrato, eu vou. E aí a CBF trata da seguinte forma. Nos últimos anos, o Brasil foi campeão mundial de ciclo. Bateu o recorde das melhores eliminatórias, ganhou a Copa América, a Copa das Confederações. O ciclo foi... Se você pegar de 2002 para cá, a gente sempre se deu muito bem pós a Copa de 2002, nas eliminatórias, nas competições. É óbvio que o ideal é você ter a preparação de quatro anos. Mas do que valeu você ter um ciclo espetacular se na hora H, numa Copa do Mundo, no primeiro jogo eliminatório contra uma equipe europeia, a gente ou voltou para casa ou tomou de sete em casa da Alemanha. Então assim, o ciclo agora já não é visto como algo que seja tão essencial assim. Seria o ideal, mas não é essencial. O essencial é ter, para a Copa do Mundo, o melhor treinador possível. E se você tiver que sacrificar um ano e meio do ciclo em função disso, em função de ser o antielote, que pode valer a pena. Eu concordo com essa tese. Muita gente está desconfortável com isso. Acha que é um desrespeito a seleção ficar o que pode ser um ano e meio com o cargo vago, que é um absurdo. Eu queria lembrar que, por exemplo, a Argentina tinha o Scaloni como um treinador de nenhum trabalho na vida dele. Nenhum. Foi o primeiro trabalho da vida dele como treinador à seleção principal. E ele foi ficando até chegar na Copa do Mundo. O treinador do Marrocos assumiu a seleção em agosto e fez uma campanha histórica três meses depois. O nosso último campeão do mundo... Proácia, vice-campeã. Proácia, vice-campeã em 2018 também. O nosso último campeão do mundo, que é o Luiz Felipe Scolari, assumiu na reta final das eliminatórias para 2002. É claro, repito, o ideal é você ter o treinador durante todo o ciclo. Mas que não é, assim, algo que seja questão de vida ou morte. É como a CBF vem tratando. Mas tem uma coisa também, né? Antes... Vai falar, Roger? Vou dar uma boa tarde para você, né? Porque a gente está conversando aqui. O assunto é bom. O assunto é bom, né, cara? Eu gosto de debater esse assunto. É, não, mas é, por exemplo, o Tite anunciou que estava fora da seleção antes da Copa do Mundo. Quer dizer, esse processo, ele já deveria ter começado lá atrás. Entendeu? esperou acabar. Por quê? Porque se ganha, de repente, ia ficar. Sabe? Esse processo, para mim, é que ele foi... Eu acho que se ganha, fortalecia a ideia de um treinador brasileiro. Se o Tite ganha, fortalecia a ideia de um treinador brasileiro. Mas eu acho que esse processo, na verdade, ele foi encaminhado erradamente, né? Porque você já poderia... Por exemplo, tem muitos treinadores que, na Europa principalmente, com o que elas dizem, ó, eu não vou ficar para a temporada. Ou então o clube comunica, ó, a temporada que vem. Quer dizer, esse é o processo natural. Para que você comece a temporada, né? Ah, porque a Copa do Mundo são quatro anos. Tudo bem, mas você próprio... A Alemanha disputou a última euro já sabendo que o Hans Flick entraria no lugar do Joaquim Lowe assim que acabasse a compensar a cultura deles. E seria o ideal, né? Você já saber. Porque o cara já está compenetrado sabendo daquilo ali. O resto é o que eu estou falando. É com passo de espera mesmo. De fato, assim, a CBF não teve muita pressa. isso está claro para mim também. Ela está notando muito a opinião das pessoas e mesa de debate, opinião pública, como os nomes reverberam. Por exemplo, posso afirmar tranquilamente, a CBF achava que o Jesus seria um nome tratado por unanimidade, como é o Antelote. E surpreendeu muita gente lá dentro ao ver que nos programas de debate o Jesus não é essa unanimidade toda. como ela achava que seria um nome de grande aceitação. Por exemplo, o Kaká, que ela pensou para ser diretor técnico, ela achava que seria um nome sem resistência. E ela notou que houve algumas resistências inesperadas na opinião pública ao Kaká, como diretor de seleções, que é um nome muito forte caso o Antelote assuma. O presidente fez questão de conversar com os jogadores. Não sei se em outra ocasião na história do futebol brasileiro isso foi feito. Não sei. Ele fez questão. e o que ele disse é que os jogadores só falaram do Antelote. Quem trabalha com o Antelote falou, pô, é o cara, é o nome ideal, perfeito, entende a gente, gosta do futebol brasileiro e que quem não trabalha se disse ansioso por trabalhar com o Antelote e disse que vale a pena esperar. É o retorno que a CBF deu dos jogadores que estão na Espanha nesse momento. Achei legal ver os jogadores. Não sei se em alguma outra ocasião já foi feito, Roger. Então, boa tarde. Boa tarde, Roger. eu acho o seguinte, eu acho que essa necessidade de urgência eu também não vejo como essencial. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo, mas um objetivo claro e certo. Antelote é um nome e dar essa essa certeza de que vai assumir a seleção brasileira eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, o que me chama a atenção é a centralização dessa escolha do presidente, do Edinaldo e algumas questões de hierarquia. O diretor de futebol da seleção brasileira já deveria ter escolhido porque passa pelo diretor de futebol traçar os caminhos que a seleção tem que caminhar para poder alcançar esses objetivos até para ter um contato direto com o Antelote durante esse período em que o Antelote não vai estar. Já enxergando que o Antelote deu a certeza que vai acertar com a seleção brasileira. Outra coisa, essa questão de falar muito com os atletas sobre o treinador, você está abaixando ainda mais a hierarquia. Os atletas escolheram esse. Como é que um treinador vai assumir a seleção brasileira sendo escolhido por 20 atletas? Como é que ele vai poder mexer nisso? Como é que ele vai poder escolher outros? Daqui a pouco começa aqui, ele diz assim, ah, mas esse cara não me convocou e eu que botei ele aqui na seleção brasileira. Ele teve o aval meu da seleção brasileira, foi o nosso grupo. Cara, eu acho que tem que vir de cima para baixo. Diretor de futebol, treinador e aí os atletas. Se você começar a inverter isso, eu acho que aí pode dar confusão. Essa espera tão longa, você não ter um diretor, você não ter alguém que esteja entre presidência e treinador de futebol. É a mesma coisa do treinador com o diretor, né? Como é que alguém ou diretor de futebol, como a gente quiser chamar, né? Porque aqui tem vários nomes, né? Gerente de futebol, diretor de futebol, homem forte do futebol. Como é que esse cara vai cobrar ou vai debater ou vai contrapor o treinador por convocações, escalações, outros assuntos importantes? Se quem foi colocado para ser esse diretor foi o treinador. Então, isso é o que me preocupa. Agora, esperar o antelote com a certeza dele eu não vejo problema nenhum. É isso que você falou, alguns ciclos foram de um ano, seis meses, dois anos, dois anos e meio. A gente teve o maior ciclo da história da seleção brasileira, se eu não me engano, seis anos com o Tite, eu estou falando alguma besteira. Alguém teve mais? Não. e duas participações em Copas do Mundo muito ruins. O Zagallo era quem tinha tido mais porque ele assumiu as vésperas da Copa de 70 e fica até a Copa de 74. O Tite conseguiu fazer mais do que isso. Então, a gente está falando do maior ciclo e de duas participações em Copa do Mundo muito ruins. O antelote, se a expectativa é para agora, não deu. Ah, temos a certeza que em junho do próximo ano podendo antecipar para... tudo certo. Mas é isso, com certeza. Não dá é... Ah, então a gente tinha, mas aconteceu, um pelo encravou, ele vai precisar fazer uma cirurgia e não dá. O que o Real Madrid queria, o novo técnico da transição não conseguiu, o Real Madrid pediu mais um ano. O que pode acontecer agora? Digamos que a CBF consiga uma resposta do antelote. Eu vou assim que o Real Madrid me liberar. Aí você passa a trabalhar com as possibilidades. O Real Madrid libera agora ou ao final do contrato. E aí a CBF se adequa a isso. de tê-lo agora ou só em junho do ano que vem.